E aí que também eu digo, Frustude E aí que eu digo, Frustude E aí que eu digo, Frustude Música Jatim, jatim, não galei, tani Vibarale, chapa, tani Aia, a fãnda, pãe, meina Jaba, mula, nxere, pachê Chártir já não galei pânê, bairá lhe chapa e pânê Aia vãn na pãe nãe nã, jambá môrãn chirei pã chirei Sukha khó zina, ndhe sa thie, me chasa na ho kera, man bhe tra kubhau kubhau kubhira Kaskle buchara, kaskle indhe chara, pardesile rune tchau, bhana sa thie kaha Kaskle indhe chara Kaskle indhe chara, kaskle indhe chapa e pânê Kaskle indhe chapa e pânê Kaskle indhe chara, kaskle indhe chara Pardesile rune tchau, bhana sa thie kaha chara, man bhe tra kubhau kubhau kubhira Kaskle indhe chara, kaskle indhe chara, pardesile rune tchau, bhana sa thie kaha chara Kaskle indhe chara, klaş song Kaskle indhe chara Kaskle indhe chara, pardesile rune tchau, bhana sa thie kase